Toda a comunicação que nós temos hoje com os canais à disposição da população, ele é muito mais informado, muito mais crítico inclusive, e ciente das obrigações que os prestadores de serviços precisam ter. Agora, falando em canais, como o senhor falou, os canais tradicionais de comunicação com o consumidor ou consumidor com a empresa, é o call center, um saque. Hoje o fenômeno das mídias sociais que a gente vive. Como fazer a interação entre esses canais? Bom, uma empresa do tamanho da nossa, presente no Brasil inteiro, 110 mil empregados, para você ter uma ideia, entregamos 35 milhões de objetos por dia, quase 800 mil encomendas por dia, são números bastante significativos. Então, interagir com essa população é fundamental. Nós temos isso por meio, evidentemente, dos canais já tradicionais, por meio dos nossos empregados que estão no Brasil inteiro, e também agora, com esse fenômeno, de alguma maneira, interagir com os canais sociais. E nós estamos entrando agora no blog, a gente deve ampliar essa relação, para que a gente possa dar respostas mais rápidas para esses clientes, traduzir, evidentemente, todas essas informações para dentro dos nossos produtos e serviços, melhorando a qualidade da prestação do serviço, melhorando os nossos produtos, evidentemente lançando produtos que ainda não temos, mas que há demanda para isso. Então, essa relação é fundamental e é necessário que empresas como o Correio estejam atentas para esse fenômeno. Pensando um pouquinho no fenômeno das pequenas e médias empresas, o brasileiro cada vez mais empreendendo, até 2015, vamos ser 10 milhões de micro e pequenas e médias empresas. Como o Correio trabalha com essas empresas, o que ele fornece para essas empresas? Bom, nós temos dentro do Correio uma segmentação de clientes, e nós temos, evidentemente, um canal que nós chamamos lá de varejo empresarial, são os clientes de pequeno porte, pequenos e micro empresários, para os quais nós procuramos desenvolver soluções, para que esses clientes se insiram, evidentemente, no comércio, que eles possam crescer, que eles possam dar respostas aos seus clientes. Então, esse é o nosso trabalho, é o que a gente tem procurado desenvolver ao longo dos anos. Legenda Adriana Zanotto